Hoje eu vou mostrar pra vocês essas caixinhas pirâmide maravilhosa Maravilhosa por que meninas? Porque eu amo essas caixinhas pirâmide, acho elas muito lindas, muito fofinhas, tá? E hoje eu fiz essas caixinhas do tema safari para o chá de fralda do Gabriel e Uri Essa vozinha aí de fundo é a Micaele, que tá aqui traquinando Então, teve todo o mesmo modelinho, tá? Com o mesmo bonequinho Que ela queria assim, só muda o fundo aqui da caixinha, tá? Aí são cinco dessa verde e vou mostrar as outras dez para vocês, tá bom? Tem essas aqui, ó, com esse fundo lindo de oncinha, tá? Que eu amei essa com fundo de oncinha, gente, ficaram muito fofinhas, né? Um fundo bem diferente para a caixinha Tem uma safari, mas que ficou muito lindo Eu achei muito legal Ela quis esse fundo aí também, tá? Agora essa daqui, meninas Com esse fundo maravilhoso Amarelo, tá? Lindo, lindo Eu amei essa daqui também, gente Eu amei todas, na verdade, né? Não tem uma caixinha, meninas Que a gente que faz não ame Qualquer detalhezinho, cozinha diferente A gente ama de qualquer jeito Então, eu amei essa daqui também, meninas Ficaram muito fofinhas, tá? Vocês gostaram? Então já deixa o seu joinha Se inscreve aqui no canal, tá bom? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho Para receber todos os vídeos em primeira mão, tá bom? Aqui o canal é bem variado E agora eu vou mostrar para vocês os tubetes, tá bom? E agora, meninas Eu vou mostrar para vocês esses tubetes Foram 15 tubetes, tá? Eu ia fazer com as tampinhas verdes Só que ela falou que tinha muita coisa verde Então eu pedi para dar uma quebrada Em 5 pretos e o restante transparente Então quem manda é a cliente, né? Se ela pediu assim, fazemos assim Então aqui, ó Eu coloquei 5 da girafinha 5 do leãozinho E 5 do macaquinho, gente Olha que fofuras Eu me encantei muito, muito, muito Por esse tema, meninas Ele fica muito lindo E dá para tanto menina quanto menino, né? Chá de fralda Dá para tudo Você escolhe aí a festa que você quer E esse tema dá para bastante temas Para festas variadas, né? Então é isso, pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Quem gostou, não esquece Como já falei Dá aquele joinha E se inscreve aqui no canal, tá? Não esquece Se inscreve aqui no canal E dá o joinha, tá bom? Beijos E até amanhã Tchau